Essas dublagens, combinam muito com eles. Vamos diante ao primeiro. A pera tava pude, eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota o ovo e tu tira leite na galinha. Continue, muito obrigado de coração. Mas gente, quem não gostar, se lasque. Não, não é se lasque. Se lasque, se arrombe, se arrombe. Estou falando, há um ano dessa porra desse show, eu criei esse cenário. Há seis meses, não fizeram a caralho do cenário. Não mandaram pra porra do resto da equipe. O garoto não sabia o que fazer com a porra do look. Quando eu chego aqui, não tem nada pronto. Quem resolve, eu, que enfio a tora no meu cu e tenho que fazer sozinha. Agora, eu quero falar pra vocês que eu vou enfiar no de vocês. Porque toda vez que vocês falam que eu sou grossa, que eu sou escrota, então eu sou mesmo. Eu sou a puta que o pariu e o caralho de asa, porque vocês não deixam fazer as coisas sozinhas. Tem que ser do jeito de... Não, foda-se. Foda-se. Você tá vendo o que que tá acontecendo? Foram lá e ficaram haters. Disseram que eu tenho a boca bugada, que eu pareço o John Lennon, nem sei quem é o John Lennon. E disse que eu pareço também um Harry Potter da Deep Web. E teve um hater que disse que eu devo ter parado assinado com três reais. Eu gosto muito de pescar, né? Mas eu sempre pesco meio dia e cinquenta. Por quê? Uma hora o peixe vem. Travei o zap da professora porque ela não me passou de ano. Meu nome é Tiago Zado. E eu tive que mandar o trava do bonde do rato pra professora de artes, só porque ela não quis arredondar minha nota de dois e meio pra sete. Era dia de prova final. E a prof tava corrigindo a minha quando descobri que não tinha tirado o que eu precisava pra terminar a escola e poder fazer faculdade de motorista do caminhão de lixo. Eu disse pra ela que aquilo era meu sonho. E implorei pra ela arredondar meu dois vírgula cinco pra um sete. Mas ela nem deu ouvidos. Cheguei em casa, peguei o celular e tome trava. Flu de um K de contato. Esse é o famoso trava do bonde do rato. Ela até tentou dar bloco, mas coloquei ela no grupo. E os mano mandou pipoco. Trava de iPhone trincou o céu dela que nunca mais ela viu o verde do zap. Depois de um tempo, ela parou de visualizar as mensagens e o trabalho estava concluído. Reprovei em artes, mas fiz uma arte no WhatsApp dela que ela nunca mais vai esquecer. No final descobri que eu já estava passado em artes, mesmo com dois e meio por causa de uns pontos extras da gincana. Quer que eu peça desculpa? É isso que tu quer? Tá legal. Deixa. Ele peixe pra mim. Mate, olha, você tem que ser mais compreendível. Queixe nada. Estava pensando aqui. Ninguém nunca me chamou de presente de Deus. Será que eu sou uma lembrancinha? Tchau, 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 tchau. Tchau. Obrigado.